Alô minha galera do meu YouTube, do meu parceiro RIG Estúdio Oficial, meu parceiro Dada, meu irmão, boa noite a todos vocês, né? Vamos embora de música, vai? Vamos embora que bebê demais engorda, meu filho. Sigo o meu, mas que estranho, essa notificação Dizendo eu te amo, é uma surpresa, isso não é da sua natureza. São sintomas de carência por causa da quarentena, que sentiu minha falta, tanto que eu me perdi quem olha o que você me fez. Colocou meu coração na bala, desculpa, eu não te quero ver, nem fui de uma chamada. Quer me amar, mas agora só lamento, meu coração entrou em isolamento, pronuncipa que tá com amor. Quer me amar, mas agora só lamento, meu coração entrou em isolamento, pronuncipa que tá com amor. São sintomas de carência por causa da quarentena, que sentiu minha falta, tanto que eu me perdi quem olha o que você me fez. Colocou meu coração na bala, desculpa, eu não te quero ver, nem fui de uma chamada. Colocou meu coração na bala, desculpa, eu não te quero ver, nem fui de uma chamada. Colocou meu coração na bala, desculpa, eu não te quero ver, nem fui de uma chamada. Colocou meu coração na bala, desculpa, eu não te quero ver, nem fui de uma chamada. Colocou meu coração na bala, desculpa, eu não te quero ver, nem fui de uma chamada. Quero te amar, mas agora eu sou lá bem Meu coração me trouxe só lá bem Pra não se ver que tá com amor Pra não se ver que tá com amor Vamos beber com medo e mais se engordem, meu filho Vem, senhor Morei um tempo no fundo do pulso Só Deus sabe do meu socorro O que eu me lembro a te esquecer Achei que eu tava até ficando louco Não fiz besteira, foi um pouco Eu me revivei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sobre dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Deve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que eu esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Deve tanto tempo pra me procurar Chega a minha vez e te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sobre dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Deve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que eu esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Deve tanto tempo pra me procurar Chega a minha vez e te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Deve tanto tempo pra se arrepender Pra se arrepender E justo agora que eu esqueci você Sabe o que cê faz Vem continuar Deve tanto tempo pra se arrepender Nem vou continuar Nem vou continuar Nem vou continuar Nem vou continuar É o estudo da galera, meu irmão Que estúdio oficial, viu? Vamos falar do patrocínio um pouco aqui Chega pra cá minha esposa Viviane Tome, recebo lá rocha, minha filha Vamos lá, boa noite, gente É, vou falar aqui o nome da galera É, em nome de Lanchonete Três Corações Que está aí junto com o Matheus Moraes É, Marinho Modas É, bem menina Foi bonito, né? Foi bonito que está aí junto com o Matheus Moraes Tem mais aqui Gabriel Cabelereiro Nosso parceiro aí oficial É, é Érica Moda Intimas Dória Nayus Tem mais aí? Isso aqui A de Big Variedades Vamos lá Família Rocha Doutora Heloísa Rocha Não é isso? Depósito do RUC Que está aqui junto com o Matheus Moraes também Cadê a mãe? Cadê a mãe? Marlisson De padre É isso, amor? Que está aqui? Está um pouco aqui Embaçado aqui É isso? Vamos lá Ramon da Saúde Também aqui junto com o Matheus Moraes E Nino de Batalha E Nino de Batalha Não é isso? Tem mais? Amigo Júnior Aquino Não é isso? Tem mais alguém aí? Não, né? Então é isso Vamos de música Em nome do meu parceiro Gabriel Carlinheiro E Altair Toca Matheus Moraes Se eu disser que está tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança no meu dedo Mostra que a gente terminou temendo de um beijo Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela Usando aquele bebido ao azul Por isso essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tinha mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Se eu não voltar pra mim Esse mudão pode acabar agora Tome-lhe o arroz, meu filho Tome, 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 tome Se eu disser que está tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança no meu dedo Mostra que a gente terminou temendo de um beijo Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela Usando aquele bebido ao azul Por isso essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tinha mais volta Essa gelada eu vou beber Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mudão pode acabar agora Tome o arroz, meu filho Toma, ó Vai, vai, vai Toca no paredão, Matheus Moraes, meu filho Vamos embora, minha galera Vamos comentando aí Vamos curtindo, viu E comentagem engorda, minha filha Cansei de correr atrás de você Cansei de implorar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais O coração vê se deixa de ilusão Porque não tá aguentando mais, não Segura o tranco aí, meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Fica tranquilo que eu vou resolver Vamos beber e cheirar a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada É pra deixar de cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada É hoje, meu filho Meu parceiro O coração vê se deixa de ilusão Porque não tá aguentando mais, não Meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber e cheirar a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Vamos beber e cheirar a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Esse é o arroz mais gostoso Minha filha E tudo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu levo até a morte Só pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Me deixa confidenciar E fica comigo Fica comigo E deixa confidenciar E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido, minha filha Segure Uma rocha que faz muita gente dançar com fogo E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu levo até a morte Só pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidenciar E fica comigo Fica comigo E deixa confidenciar E fica comigo E fica comigo Deixa confidenciar o que hoje tem Tome Tome Vamos se embora Vamos beber, minha filha Vamos beber que hoje tem Viu Segura Vamos dar alusão Vamos mandar alusão aqui pra O Espaço Bela Vista Meu parceiro vãzinho, meu irmão Viu Estouro, viu Segura aqui Vamos ver Um alusão aí pra galera Aldael Santos Daniele Fernanda Renata Rocha Amigo Márcio Maria Renata Alessandro, meu irmão Tamo junto Viu Eugênia Cruz Talisson Silva Tamo junto É do Rocha A M Variedade de Estilo É pancada, viu Altair Monique Sempre traz muito coladinho comigo Meu parceiro Gabriel Também mandar um alusão aqui pra Loja Código W Impropriar, né Código do W Multimarca Olha A loja que tá vestindo Matheus Moraes Viu Segura Que tá vestindo os artistas Aqui do Baixo São Francisco Meu irmão Tamo junto, viu E em breve Um afiliar Vem aqui da BAM Viu É pancada Código do W É pancada, meu irmão Segura Demais Chama, amor Ela tá na casa dela e eu aqui Pensei pela hora que eu tava, tá indo dormir Ela tá naqueles dias, não pode sair A saudade dela vai me destruir E de uma da manhã online Me mandou mensagem, me mandou mensagem E de uma da manhã online Traiu eu Traiu eu Traiu eu Ela pediu comida O motoboy também comeu O motoboy do delivery Aí doeu Ela pediu comida O motoboy também comeu Um ano da manhã online, me mandou mensagem A gente disse amor A fome apertou A fome apertou Disse que tinha perdido pelo aplicativo E o que sobrou Deu pro entregador Com o motoboy do delivery Traiu eu Ela pediu comida O motoboy também comeu O motoboy do delivery Aí doeu Ela pediu comida O motoboy também comeu O motoboy do delivery Traiu eu Ela pediu comida O motoboy também comeu O motoboy do delivery Aí doeu Ela pediu comida O motoboy Tome 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 de uma rocha Trae-me Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento, não sinto um pico de saudade Tem gente que esquece mais rápido que flechinho Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, bem, me liga e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída O meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída O meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó do super-recaída Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, bem, me liga e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com o meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída O meu super-recaída O meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída Eu seria o super-recaída O meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó do super-recaída Carinha de anjo Carinha de anjo Carinha de anjo Me desprezou com a ausência Me dando chá de carência Sem me ter Quebrei a cara com a alma Me visto em tudo na alma A dor que você me causou Tô na da dor que você me deixou Tô na da dor que você me deixou Quando outras loucas cê beijou Carinha de anjo Carinha de anjo Vitinho inocente Entrou na veia Iludiu minha veia Me desprezou com a ausência Me dando chá de carência Sem me ter as consequências Quebrei a cara com a alma Me visto em tudo na alma A dor que você me causou Dona da dor que você me deixou Quebrei a cara com a alma Me visto em tudo na alma A dor que você me causou Dona da dor que você me deixou Quando outras loucas cê beijou Quando outras loucas cê beijou Investi tudo na alma A dor que você me causou Dona da dor que você me deixou Quando outras loucas cê beijou Oh, 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 oh Vamos simbola, que tu mesmo demais embora, meu filho Oh, 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 oh Vamos dar mais um aqui, venha para cá, minha esposa Viviane, venha para cá, venha, segure. Mais uma vez aqui, vamos falar aqui no nome dessa galera massa, que está aqui patrocinando Matheus Moraes, aqui junto e misturado. Bem menina, acessórios. Lanchonete Três Corações, aí junto com Matheus Moraes. Marinho Modas, Estouro. Casa da Carne, Boi Bonito. Vamos lá. Gabriel Cabeleireiro. Érica Moda Íntimas. E Dória Nayus. Mais? A De Big Variedade, Família Rocha, Doutora Heloísa, Depósito do RUC, aí junto com Matheus, Marlisson, de Pab, não é isso? Ramon da Saúde e Nino de Batalha. Tem mais? A M Variedades, aqui junto com Matheus Moraes. A Thaí e Monique. Tem mais, amor? Então, vamos de música aí, né, gente? Também mandar um abração aqui também para a academia que eu mando, academia fitness, meu parceiro Helder. A academia fitness é onde o cara está malhando mesmo, é pancada, viu? Se eu fosse um super-herói, meu filho. Meu parceiro Helder, meu parceiro Rodrigo. Tamo junto, nego, velho, viu? Deus abençoe, né? Os caras que estão me patrocinando aí. Um alusão para meu amigo Chicão também. Meu amigão também, Flávio Dias, aí tamo junto e colado, viu? Segura que vai ser madeira, meu filho. E um alusão para minha cunhada Adriana, lá no Paraná, né? No Paraná, segura. A galera do Paraná tá ligada, viu? Vamos embora demais? Vamos embora demais? É bem melhor falar a verdade Do que depois te arrepender Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Eu te conheço bem Você tá com ele Ainda gosta dele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu É só inovar É só inovar, meu filho É só inovar Nós tamo em que estudo, estudo a galera do povão Será que chifre de picante, conta, meu filho? Conta de verdade, viu? O que não é meu Eu ficando com ela, não é meu amigo Será que pode, pode? Ela beija na boca de outra pessoa na minha frente Eu fico de novo Será que pode, pode? A gente se beijar de novo Eu quase tiro o gosto da boca de outro Será que chifre de picante, conta, conta E nasce em sua ponta, chifre de picante Conta, conta é triste Pra ele, meu amor Pra mim, eu pade me deixe Conta, conta E nasce em sua ponta, chifre de picante Conta é triste Pra ele, meu amor Pra mim, eu pade me deixe Conta de verdade, meu filho Será que pode, pode? Ela beija na boca de outra pessoa na minha frente Eu fico de novo Será que pode, pode? A gente se beijar de novo Eu quase tiro o gosto da boca de outro Será que chifre de picante, conta, conta E nasce em sua ponta, chifre de picante Conta é triste Pra ele, meu amor Pra mim, eu pade me deixe Conta, conta E nasce em sua ponta, chifre de picante Conta é triste Pra ele, meu amor Pra mim, eu pade me deixe Pra mim, eu pade me deixe Pra mim, eu pade me deixe Vou mandar um alozão aqui pra A loja, né? Código do W O cara mandou Chutar mesmo É Código do W, meu filho Infinito Banco do Bradesco Banco do Nordeste, né? Código do W É Código Código do W Moda feminina e masculina É pancada lá É onde está vindo uns artistas aqui Do Baixo São Francisco Que é pancadão Tamo junto, meu irmão E logo em breve Com a filiala aqui da BAM Código do W, meu filho Multimarca É pancadão, hein? Segure Vamos embora Vamos fazer o Enem, minha filha Minha senhora Eu não tenho carro bom Moro no cantinho Alugado É só a sala e o quarto Mas tem amor pra todo lado Não vou te prometer Dar um carrão Vou não E a gente vai morar Numa mansão Vai não O luxo Eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta Eu sei fazer Neném Vamos fazer, neném E neném Vamos fazer, neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo E neném Vamos fazer, neném E neném Vamos fazer, neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo O arroz O arroz é coladinho Vai, 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 vai Eu não tenho carro bom Moro no cantinho Alugado É só a sala e o quarto Mas tem amor Mas tem amor pra todo lado Não vou te prometer Dar um carrão Vou não Que a gente vai morar Numa mansão Vai não O luxo Eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta Eu sei fazer Neném Neném Vamos fazer, neném E neném Vamos fazer, neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo E neném Vamos fazer, neném E neném Vamos fazer, neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Se voltar não vai fazer, neném Minha filha O homem é bom, viu? Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como acho que iria aproveitar Aqui tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades? Os seus esqueminha Que você falava, falava que tinha É isso que cê chama De voltar por cima Sempre eu Foi volta por baixo Amor Cadê o melhor que eu Que você arrumou? Cadê o melhor que eu Que você arrumou? Voltou, machou Sempre eu Foi volta por baixo Amor Cadê o melhor que eu Que você arrumou? Cadê o melhor que eu Que você arrumou? Voltou, machou Voltou Cadê suas amizades? Os seus esqueminha Que você falava, falava que tinha É isso que cê chama É isso que cê chama De voltar por cima Se deu Foi volta por baixo Amor Cadê o melhor que eu Que você arrumou? Se deu Foi volta por baixo Amor Cadê o melhor que eu Que você arrumou? Cadê o melhor que eu Que você arrumou? Voltou, machou Voltou Toma o arroz Amor É uma rocha Tome ele mais em boa Amor Amor Vamos tocar no seu paredão Matheus Morada É pancada demais Viu, segure Me dá uma alusão aqui pra galera Vamos lá, gente Dá mais alô aqui Vamos lá, de lanchonete de três corações Aí junto com Matheus Morais Marinho Modas Masculina e feminina Bem menina Acessórios Casa da Carne Boa e Bonito Vamos lá Gabriel Cabelereiro Cabelereiro que tá aí sempre dando um grau aqui No nosso cantor Matheus Morais Érica Moda Íntima E Dória Nayus Não é isso? Vamos de mais Mais aqui Agradecer também a toda a galera que tá aí assistindo aí Matheus Morais A The Big Variedades Aqui junto com Matheus Morais Família Rocha Doutora Eloisa Eloisa Rocha, né? Depósito do Hulk Aí também Junto aí com Matheus Morais Marlisson The Padre Acho que é assim, tá aqui E Ramon da Saúde E Nino de Batalha Maicon Santos Também aqui junto com Matheus Morais Tem mais alguém? A M Variedades Não é isso? Com Altair e Monique Aí junto Júnior Júnior Aquino, né? Mandar uma alunção também pra minha família aí, né? Minha mãe Gerônimo Meu pai João Batista Minhas irmãs Laura, Verônica, Vitória, Romeu É muita galera, meu filho Segure Viu? Meu parceiro Marcos também Marcos Larasca Raíba Meu parceiro Célio da Sportnet Tamo junto Viu? Meu parceiro Diogo Modas O cara que sempre tá me vestindo também Um alunção pra Código do W, viu? Multimarca Impropriar Enfrenta o Branco do Nordeste Viu? E em breve tem uma filianha aqui da BAM Homem é bom, viu? Segure Nossa, vamos arrumar o Chaco Como ele mais engorda, meu filho Eu não traio mais não, meu filho O mesmo do que eu arrastava corações Eu tô usando pra julgar meu choro Olha aqui o esperto Sem carinho e sem teto Tô pagando Baixa é pouco Confiança quebrada no colo Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Sapateza muda um homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto mais Sapateza muda um homem Mas saudade muda mais Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Sapateza muda um homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais E eu não minto mais Sapateza muda um homem Mas saudade muda mais Sapateza muda um homem Eu vi mais saudade muda mais Vamos beber, comer de mais de vó Tome, tome, tome O mesmo rodo que eu arrasto A evacoração Eu tô usando pra chugar meu choro Olha aqui o esperto Sem carinho e sem teto Tô pagando Ache é pouco Confiança quebrada no colo Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Sapateza muda um homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto mais Sapateza muda um homem Mas saudade muda mais Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Sapateza muda um homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto mais Sapateza muda um homem Mas saudade muda mais Tome-lhe uma rocha Meu filho Eu não traio mais Eu deveria ter passado Alquijão no peito E evitado o sentimento Que acabou comigo Tem gente que é pior que vir Quando ela me traiu Eu fiquei de cama No boteco outra E mais de uma semana Doente de amor Vivendo um drama O soro de 51 da veia Com injeção de conhaque De noite De manhã De tarde Me curei Da judiação Que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já aprendi coisa pior Ainda chamei de amor Eu já aprendi coisa pior O coronavírus nunca me assustou Nunca me assustou Eu já aprendi coisa pior Ainda chamei de amor Eu já aprendi coisa pior Com o soro de 51 da veia Com injeção de conhaque De noite De manhã De tarde Me curei Da judiação Que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já aprendi coisa pior Ainda chamei de amor Eu já aprendi coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já aprendi coisa pior Ainda chamei de amor Eu já aprendi coisa pior Ainda chamei de amor Ainda chamei de amor Boa noite a todos vocês que estão me acompanhando Deus abençoe Vá compartilhando para a galera Para seu pai e seu irmão Estão assistindo a gente para dar essa força massa Viu? Estamos juntos Código do W Estamos juntos, meu irmão Segure Tem a galera que sempre está me patrocinando Academia Fitness O meu parceiro Heldi Meu parceiro Rodrigo Meu parceiro de academia Segure, estou com a pena aqui Pancadão Segure Vamos embora? Tome, meu filho Evita muito o bom aí Pra você ligar essa hora As suas fotos não condiz O que você está falando agora Achou mais um Amor com amor Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que você está me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Ouvindo você não tem mais um A gente tá no viva voz 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 Achou mais um Amor com amor Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei E ela fez E ela fez O que você está me prometendo agora A gente tá no viva voz E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Tome Olha a rocha do lomba, irmão Olha o bebê, meu filho Tudo bem de mais de fora É só inovar no repertório, meu filho Lembrou-se no balcão Facialmente Ao colisar Descosei meu coração Apoiado ao compresso gelar Pedindo bugaçou completa Me afogando no choro A saudade Não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Venha aqui me salvar O seu HB20 2015 Completão, boa, condicionado e direção Perdão, seu homem triste Que te ama Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua casa Tome, minha filha, minha filha Pedindo bugaçou completa Me afogando no choro Me afogando no choro A saudade Não quer mais parar Com, boa, condicionado e direção Perdão, seu homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua casa O seu HB20 Tome, minha filha, uma rocha Esse é Matheus Moraes, meu filho Vamos tocar no seu carro de som, minha filha Não quer pagar Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais um beijo que tá atrasado E o dia com dois guarda Não chora Isso é motivo pra sorrir Foi homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtido Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo é um caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo é um caso com você Nem precisa de DNA Covarde, covarde, covarde eu seria Se eu mandasse você a mortar Tome, minha filha Não chora Isso é motivo pra sorrir Foi homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtido Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo é um caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo é um caso com você Nem precisa de DNA Covarde, minha filha Se eu mandasse você a mortar Se eu mandasse ferro Esse é o Matheus Moraê Vamos mandar mais um alô aqui Um alôzão aí pra The Big Variedade Família Rocha Doutora Heloísa Rocha Tamo junto, viu? O depósito de bebida O meu parceiro Hulk O meu parceiro Nálison Tamo junto, meu irmão De padre, né? Nálison de padre E Ramon da Saúde, meu irmão Nino Nino de batalha, meu irmão Tamo junto, viu? Nene Binho Vitinho, né? Tamo junto, meu irmão Tamo junto RC Mundo da Cópia, viu? Tamo junto Do meu amigo Márcio, viu? O estouradão aí, viu? Um abraço aqui também pra Turma de Porto Real de Colégio, olha Minha parceira Renata Tamo junto, viu? Denilson Produções E também mandar uma alusão Pra meu parceiro mestre de gravações, né? Meu irmão Não é isso? Meu parceiro Gabriel Cabelereiro, né? Que sempre tá colado com a gente aí, né? Meu velho Segura a pancada aqui O cabelo do homem Olha Olha o estilo, viu? Vamos, é bom, viu? O parceiro Altair e Monique, viu? Tamo junto, meu velho E a Código do W também tá junto Colado comigo, viu? Vamos embora, viu? Logo, logo, uma filianha aqui da BAM Vamos embora Essa vai pra todos vocês que tá viajando, meu irmão Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade afetar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou doce Eu vou buscar meu sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Vamos embora Vamos embora que vai dar tudo certo com certeza Confiando no pai, meu irmão Vá, vá, tome Tome e eu arranjo, meu filho Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quanto a saudade afetar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou doceiro Eu vou buscar meu sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Já deu certo Só em nós tá aqui hoje vivo, viu Já deu certo Graças a meu poder, meu irmão Eu só tenho que agradecer a Deus Segure, viu Vamos embora, filho Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro Tá abandonado, jogado, meio frio Tá osso sem você, tá osso No calor, faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus Ave Maria É várias noites, é muita covadinha Se eu te ligar, você na TV Você tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar, eu saio do boteco Amoreco Amoreco Tô com saudade desse nosso Tô com saudade do nosso Tô com saudade do nosso Tá osso sem você, tá osso Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro Em meu bebê, por Deus Tô com saudade do nosso 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 Tophyco Se você voltar, eu saio do boteco Amor, éco, éco Tô com saudade de новых E do nosso éco, éco, éco Tô com saudade do nosso éco Do nosso éco, éco, éco Tô com saudade do nosso éco, éco Vamos ao achar, rap해� este Vamo simbola Essa é pancada, viu? Para de medir pra mim, minha filha Pensa Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional Lá de te fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Me ajudam a aprender a te esquecer Para de medir pra mim Para de medir pra mim Para de medir pra mim Eu não aguento mais me ilude Para de medir pra mim Para de medir pra mim Para de medir pra mim Eu não aguento mais me ilude Você é profissional na arte de fazer sofrer Para de medir pra mim 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 Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir 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 Eu sempre estava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou o ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, senacredor Agora a boeta virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, senacredor Agora vai me dar de alô Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre estava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou o ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, senacredor Agora a boeta virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, senacredor Agora a boeta virou Agora a boeta virou Agora a boeta virou Agora a boeta virou Eu tô solteiro Eu tô solteiro Só o solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Marinho Modas Uma lozão aí Bem menina Acessórios Casa da Carne Boi Bonito Gabriel Cabelereiro Junto com o Matheus Moraes Érica Moda Intimas E Dória Niles Aqui Vamos mais A The Big Variedades Família Rocha Doutora Heloísa Rocha Depósito do Hulk Marlisson de Pade Ramon da Saúde E Nino de Batalha Maicon Santos Não é isso? Menes Binho E Vertinho R.C. Mundo da Cópia Mundo das Cópias Menezes Ah tá Menezes Desculpa que deu um vacilozinho R.C. Mundo das Cópias Amigo Márcio Um abração Um abração pra turma De Porto Real De Colégio Renata aí Assistindo aí Matheus Moraes Denis Produções É A família de Gabriel aí Que tá confiando no meu trabalho Obrigado a todos vocês Que Deus abençoe O meu parceiro Júnior Que tá ali escondidinho É Meu tecladista Oficial agora Marcelino É isso nego véi Vamos botar madeira Nego véi Um abração também pra sua esposa Se você querer falar aí Nego véi Pode falar de nós Elane Um alôzão pra Elane viu A esposa do meu parceiro Marcelino Que Deus abençoe E sua filha né Mel né Um alôzão pra filha de Marcelino Mel Também vou mandar um alô pra minha filha Maria e Miguel Pronto É o madeira Vamos embora Vem só Eu não tomei a hora Pra te arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Cê tá de volta antes de encercar Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá Mas você arrumou a mala Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá Nem vá Cê vai me agradecer Quando a raiva Passar Eu não tomei a hora Pra se arrepender Do que você falou Pois Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Cê tá de volta antes de encercar Mas você arrumou a mala Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá Mas você arrumou a mala Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá Nem vá Nem vá Nem vá Se inscreva no canal. Seis horas da manhã e eu bebendo, virando com o som ligado, pensando em você. Já liguei várias vezes, mas não me atento, tô quase doente de tanto sofrer. É a batida do grave, batendo sem compaixão, o som desse piseiro pisa seu coração. Eu já bebi tudo que tinha pra beber, só não esqueci de quem devia esquecer. No copo tem cachaça, no coração tem você. Lampada de saudade que maltrata e faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. No copo tem cachaça, no coração tem você. Lampada de saudade que maltrata e faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. Seis horas da manhã e eu bebendo, virando com o som ligado, pensando em você. Já liguei várias vezes, mas não me atento, tô quase doente de tanto sofrer. É a batida do grave, batendo sem compaixão, o som desse piseiro pisa seu coração. Eu já bebi tudo que tinha pra beber, só não esqueci de quem devia esquecer. No copo tem cachaça, no coração tem você. Lampada de saudade que maltrata e faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. No copo tem cachaça, no coração tem você. Lampada de saudade que maltrata e faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. Vem, meu filho. Uma alusão pra galera que tá me assistindo aqui no YouTube do Igu Estúdio Oficial. Tamo junto colado, viu? E a madeira tá descendo com força, minha filho. Vamos embora, minha filha. Tome, 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 tome. Tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Tome, 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 tome. Ei, para de se enganar. Para de se machucar. Tá quebrando cabeça. Ei, admite a ele. Tá com saudade de mim. Saudade dos meus beijos Esse seu namoro tá ficando feio Deixa alanguecer seu jeito Vem voltar aqui pro seu meio Esse seu namoro tá ficando feio Deixa alanguecer seu jeito Vem voltar aqui pro seu meio A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Tem tal pra que tu se engana Esse seu namoro tá ficando feio Deixa alanguecer seu jeito Vem voltar aqui pro seu meio Esse seu namoro tá ficando feio Deixa alanguecer seu jeito Vem voltar aqui pro seu meio A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Então pra que tu se engana A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas 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 A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me amas Então pra que tu se engana Vem, simbora, minha filha Fala no patrocínio Venha cá, venha Chegue Então, aqui Em nome de Lanchonete Três Corações Aqui junto com Matheus Moraes Marinho Moda Íntima Masculino e Feminino Bem Menina Acessórios Casa da Carne Boi Bonito Gabriel Cabelereiro Érica Moda Íntima E Dória Nayos Vamos aqui Agradecendo aí a toda a galera Que está aí Assistindo Matheus Moraes A The Big Variedades Família Rocha Doutora Heloísa Rocha Depósito do RUC Marlisson De PAD Ramon da Saúde E Nino de Batalha É que Maicon Santos Aqui vendo Matheus Moraes Aí Menês Binho E Vertinho Agora eu acertei, né, gente? RC Mundo da Cópia Amigo Amigo de Márcio Vamos ver aqui mais Um abraço para a turma De Porto Real do Colégio Renata Denison Produções A família de Gabriel A irmã de Gabriel E Gabriel Cabelereiro Mais uma vez, né? E todos aí Altair e Monique Junto com Matheus Moraes Toda essa galera Que está aí assistindo Matheus Moraes As minhas cunhadas Também que estão aqui Junto com a gente Junto e misturado Vamos aí aguardar aí Matheus Moraes Para ir Da gente Daqui a pouco Está finalizando Mais uma live aí Estourada Vamos de música aí Galera Para a gente Sinalizar daqui a pouco Não é isso? 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 Vamos de música, meu filho Segure, viu? Agradecer a todos vocês Que se fez presente aí Em minha live Que Deus abençoe, viu? Tamo junto, viu? É só Repertório novo Pra tocar no seu paredão A gente conversa Sem ousa falar Só pelo olhar E quando cê prende Seu cabelo em minha mão É roupa pelo chão A gente se gosta A gente se gosta Não fingindo que se ama E muito solteiro E muito solteiro Apaixonado Pra mim Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O amor O amor se desapego É muito casal É muito casal E muito solteiro E muito solteiro Apaixonado É muito solteiro É muito solteiro É muito solteiro Agora Que você se esqueça E muito solteiro O amor se desapego É muito solteiro E muito solteiro O amor se desapego É de nova, a culpa é toda sua E se você tem em casa, é de nova Porque foi procurar na rua É de nova, a culpa é toda sua E se você tem em casa, é de nova Porque foi procurar na rua Foi procurar na rua, achou, minha filha Tome, 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 tome de uma rocha, minha filha Alô, só pra Gabriel Cabelereiro, meu parceiro Altair e Monique, meu irmão Tamo junto, viu? Código do W, Multimarca Impropiável Em frente ao Banco do Nordeste, tamo junto colado Logo, logo, em Aqui da Bom Afiliar, né? Do Código do W, meu parceiro Marcelino, tamo junto Meu parceiro Dado do IG Studio, meu irmão É pancada Todas as rapaziadas, meu parceiro Marco, Chicão Célio da Sportnet Meu amigo também, Flávio Dias, tamo junto, Flávio Segure, meu irmão, viu? Que Deus abençoe você e toda a sua família E a madeira, meu filho, viu? Segure Agora ela tá no piseiro Me pisando Me pisando E eu aqui no desespero Ficando bem E só chorando Ela quer se vingar de mim Ela quer dar o topo E não vai deixar assim Saiu com as amigas Bebeu o dia inteiro Entrei em desespero Me arrependi de ficar solteiro Tentei voltar Não teve jeito Agora ela tá no piseiro Me pisando Me pisando E eu aqui no desespero Ficando bem E só chorando Agora ela tá no piseiro Me pisando Me pisando Me pisando Me pisando Me pisando E eu aqui no desespero Ficando bem E só chorando Esse é Matheus Moraes, meu filho Ela quer se vingar de mim Ela quer dar o topo E não vai deixar assim Saiu com as amigas Bebeu o dia inteiro Entrei em desespero Me arrependi de ficar solteiro Entrei voltar Não teve jeito Agora ela tá no piseiro Me pisando Me pisando E eu aqui no desespero Ficando bem E só chorando Agora ela tá no piseiro Me pisando Me pisando E eu aqui no desespero Ficando bem E só chorando Carreter Ficando bem Ficando bem Vamo ver Que tu vem demais Engorda Ficando bem O arrocha mais gostoso Ficando bem Tô O diferencial dos em guais Meu filho É Matheus Moraes Vão se embora, meu filho Vão se embora, meu filho Eu acho que pra mim já deu Já faz um tempinho que eu não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais Que seu toque não traz Nem adianta por gravar Toda a fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você corre pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Pelo lado e grito Me venha, meu filho Tome Vou ser sincero com você Eu acho que pra mim já tem Já faz um tempinho que eu não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E seu pó que não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro pochão Você corre pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou ladeirinho Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro pochão Você corre pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou ladeirinho Vamos se borra O alôzão pra meu parceiro Tony, meu irmão Do Nyaracaju, tamo junto Tony, não esqueci de você não, negocê Parabéns aí pra sua mulher também Segure Já tem uma semana que eu tô limpo de você E tem que olhar o seu story Não sinto saudade, quero curtida Quero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Oh love, love com você Oh love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez, senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez, senão recairei Tô na minha fé Vai, 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 vai Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar o seu story Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Oh love, love com você Oh love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Mas não manda mensagem Outra vez, senão recairei Certeza eu superei Certeza eu superei Uh, minha fé Segura, meu parceiro Altair Meu parceiro Gabriel Na beleireira, meu irmão Segura, viu? Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu sou aceito Sobre a minha condição Sem descontar em mim As suas fundações Não é justo eu pagar Por uma ilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já desgamou Que a minha despedaçou Uma parte eu já pulei A outra nem prestou Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser uma tele Pô, 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 pô Sempre batendo Pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser uma tele Pô, 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 pô Sempre batendo Pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Tamo junto, meu irmão Galera que tá me assistindo aí A madeira, viu? Vamos embora Que o velho mais engorda, minha filha Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Sobre as minhas condições Sem descontar em mim As suas frustrações Não é justo eu pagar Por uma ilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já desgamou Já me despedaçou Uma parte eu já golei A outra nem prestou Meu coração Meu coração não vai ser prego Na parede Pra você ser uma tele Pô, 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 pô Sempre batendo Pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser uma tele Pô, 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 pô Sempre batendo Pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Meu parceiro baiano monta Foi ruim, é pô, pô, pô Ai, não Vamo simbora Reza pra doendo Meu filho Vem, senhor Vem, senhor Vem, senhor Quando tudo ia, tudo bem Vem, senhor Levou-me à paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te espero É você que eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tome, meu filho Tome, meu filho Mamãe lembra as antigas Viu, aqui a madeira É pra beber Esse amor, meu filho Esse é morão, meu filho Quando tudo ia, tudo bem Quando tudo ia, tudo bem Você foi embora Você foi embora Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus, meu filho Por Deus eu te espero É você que eu quero Até quando você Vai me fazer chorar 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 Olha o nosso sofá Na caixa de trulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Foi muito errado sua decisão De mudar o equilíbrio do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Na caixa de tolho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidez Que te lembra Fui muito errado sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Chega cá, minha filha Vamos lá de patrocínio aqui Vamos lá de lanchonete Três Corações Juntinho com Matheus Moraes Marinho Modas Masculina e Feminina Bem Menina Acessórios Junto com Matheus Moraes Casa da Carne Boi Bonito Vamos aqui Gabriel Cabelereiro Sempre junto e coladinho aqui Com Matheus Moraes Érica Moda Íntima Fazendo parte aqui da Da carreira de Matheus Moraes Dória Nayus Também junto aqui com Matheus Vamos lá A The Big Variedades Família Rocha Doutora Heloísa Rocha Depósito do RUC Aqui juntinho e coladinho Com Matheus Moraes Marlisson de PAD Ramon da Saúde Nino de Batalha Aqui mais Maicon Santos Aqui junto com Matheus Moraes Menês Binho e Vertinho Também aqui Junto e coladinho RC Mundo das Cópias Amigo Márcio aí Um abraço para toda a turma De Porto Real do Colégio Renata aí Tamo junto Renata Denison Produções Também aqui junto e colado Família de Gabriel E a irmã do Gabriel Aqui junto e coladinho Agradeço a todos vocês Que estão aí assistindo Matheus Moraes Vamos lá Um abração para minha tia Eliane Joana Érica Minha prima João Paulo Tamo junto Nego Segure E também um abração Aqui para meu tecladista Marcelino Sua esposa Elane E sua filha Mel É isso aí Nego E agradecer Altair Monique Família Rocha Família Dória Tamo junto Viu E toda a galera Que está me assistindo Que eu não falei Me desculpa Mas vamos embora Demais Tá chegando nosso horário Segure Viu No início foi assim Tem minuto Terminado Cada um para o seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Que terminou E quem foi largado Não me espera Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a dela Entre o meio Pro final Eu sonhei pra onde ela tava Ela briga no rosto Que tabucada Eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu vou dar O seu homem não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mata na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Tava solteiro por nenhum Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida É a sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me mata na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro por nenhum Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida É a sua liberdade provisória Vai ter que dar solteiro por nenhum Eu implorei pra onde ela tá Cada vez que eu vou dar Cada vez que eu vou dar Cada vez que eu vou dar Eu morri de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu vou olhar O seu homem não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mata na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro por nenhum Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida É a sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Não me manda embora Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida É a sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, ohhabitude Valorzão pra academia fit, meu irmão Minha cunhada Adriana tá assistindo, né? Minha amadinha ela também, né? Tamo junto, viu? Que Deus abençoe, minha filha. Cê terminou com ele e tá chorando Tem água com a touca, ô, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tenho é só o meu amor Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que a gente não se amar ou não e dá o nó? Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prove um beijo meu Tenta o meu, por favor Tenta o meu, por favor Se não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prove um beijo meu Oh, 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 oh Me conheci desse amor Eu sozinho e você só Por que a gente não se amar ou não e dá o nó? Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Tenta o meu, por favor Se não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prove um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Oh, 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 oh Mateus Moraes 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 Moraes